Oi gente, eu sou a Gabi. E eu sou a Clara. E hoje a gente vai reagir ao canal Guilherme Analisa ao vídeo A Origem dos Centauros. Mitologia grega. E bora lá reagir. Origem dos centauros. Que muita gente não sabe, são criaturas que vêm da mitologia grega. Dos cavalos. Primeira coisa que a gente tem que definir é a diferença entre a civilização centauro e Kiron, o mestre centauro. Ah tá. Kiron era um deus, filho de Cronos, com a ninfa Filira. Logo ele era meio irmão de Zeus. Ele treinou uma porrada de heróis ali e era um deus centauro. Inclusive o motivo de porquê ele é um centauro é interessante. Eu já falei, eu vou falar pelo menos 470 vezes a palavra centauro nesse vídeo. Com certeza. Centauro. Então tá, o Kiron, ele nasceu quando Cronos, o titã do tempo, ele se envolveu, já era casado com o Réia. E ele traiu a esposa. O grande surpresa da mitologia grega. Com essa ninfa. Só que a Réia pegou eles no ato. O Cronos tava ali. Por algum motivo ele achou que ia ser uma boa escolha, se transformar num cavalo e sair correndo. Mas isso no meio do coito. Viu? Falei que tinha cavalo. Ali, virou um cavalo, sai, desengatou e saiu correndo. E é por isso que o Kiron, ele é metade, entre aspas, humano, humanoide e metade cavalo. Mas isso não tem nada a ver com a civilização centauro. E eu não tô olhando pra trás da câmera, eu tô olhando pra tela. É que a lente tá aqui. Mas eu sou narcisista, eu gosto de olhar pra minha cara. É difícil não olhar. A civilização centauro tem uma origem ainda mais bizarra. Incrível que pareça. É o seguinte, havia um cara chamado Ixion, filho do rei dos Láptas, na Tessália e o whatever the fuck. E esse cara, ele era super babaca, ele fazia um monte de merda. E talvez por isso, Zeus meio que se identificou com ele ali. O cara ali, me vi, me vi mais bom. Cara, eu acertei, né? E resolveu convidar ele pra um banquete no Olimpo. Porque às vezes os deuses faziam isso. De vez em quando eles pegavam o mortal e levavam pra lá, né? Zeus inclusive fez isso com o Ganymedes, mas daí com outras intenções. Não vem ao caso agora. Então o Ixion foi pra lá, participaram do banquete. Ixion bebeu mais do que deveria. Banqueta! É que a gente acabou de ver o Boruto e aí eu acho que deu... Banqueta! E daí, de repente, olhou pra Deusa Era e pensou... Pô, vou achavecar isso aí. E todo mundo, cara. Pra quê? Deusa Era! Deusa Era! Deusa Aéria! Ficou igualzinho, para. Ficou igualzinho. Deusa Aéria! É, sim. Mas ficou, ficou. Depois eu não tinha prestado atenção não, mas ficou. Ela tá me... Deusa Era e pensou... Pô, vou achavecar isso aí. Ah, outro! Ela, ela tá me dando bola. A gente acabou de ver o nome que foi a mesma coisa. Obviamente que ela não tá. Deu merda. E daí... Assim, a ideia do cara é... Eu vou achavecar. Adeus a fidelidade. Ela vai querer. Ela vai cansar. Com certeza. O Zeus já traiu tanto, já meteu tanto chifre nessa coitada. Ela vai agradecer. Que ela vai ter a chance de se lembrar. Então tá. Beleza. Ele chegou na Era, já mandou um papo, menina. Tu pra mim é uma deusa. Chegou na Era. Não tem Afrodite, a tua beleza é maior, não sei do que. E Era tava... Ai, meu Deus do céu. Ok. Ela simplesmente pediu um minuto, se afastou. Chegou no marido dela, falou... E aí, pronto. Dá um jeito desse mané que tá enchendo o saco. Já chamou ele num cavalinho. Por um motivo, tava muito de bom humor. Ele tava muito de boa. Porque ele não puniu o cara. Ele falou, cara, vamos ver. Primeiro que ele queria ter certeza. Que nem aquele outro. Ele não puniu. Será que ele ia ser tão estúpido de fazer isso? Na minha frente. Eu pudei o cara, ele vai ter em cima da minha mulher. Na minha frente. Então, o que ele fez? Ele, estando no Olimpo, que mitologicamente seria próximo das nuvens, pegou uma nuvem e começou a moldar ela no formato de uma mulher. Que nem o Pegas, eu lembro. Parece o joelho. Parece que... Ah, o Guilherme analisa. Ele inventa uns negócios engraçados. Não, não. Ah! Entendi. Que favor. Ele fez isso com o outro cara também, né? Não, é ele. É ele? É ele. A gente falando um é igual ao outro. É ele. É ele. Só que agora ele tá contando a história. É, agora ele tá aprofundando a história. Eu fiquei aqui na minha mente assim. Ele ficou se engabando que era... Que era a era. Mas não era a era. Aham. E aí, ele foi e deu castigo. Isso. E aí castigou porque ficou se engabando. Pegou a nuvem, moldou ela no formato de uma mulher. A gente confundiu tudo, gente. Muito semelhante à era, de propósito. Nossa, confundimos muito. E daí colocou, levou de volta e colocou na frente do Ixion. Falou, pode continuar conversando com ele, querida. Falou pra nuvem. E beleza, saiu de perto e deu um espacinho pra eles terem privacidade. O Ixion e a nuvem. E a nuvem. O Ixion já falou, legal. Imagina ele falando com a nuvem. Vem comigo, o que eu vou te mostrar. Porque eu vou te levar pras alturas. Já tá no caso. Eu não sou o Pegasor, mas eu posso te levar pras alturas. Então tá. Aí pegou com ela e... Bom, ele meteu na nuvem. É isso. Na nuvem. Estou nem pequeno. A nuvem não tem muito texto. E depois disso, o Zeus viu. E falou, não, não pode. Não, o cara não pode ser tão fudiótico. Ele é. Eu vou continuar observando esse cara. Beleza, mandou o cara. Vai embora. Ok. Não é possível. Que nem o tio Phil jogando o... Como é que era? O Jazz? O amigo do Will no... O maluco no pedaço. Pra fora da casa. Aí o Ixion saiu felizão. E começou a espalhar pra galera. Tu não lembra... Opa. Tu não lembra quando o tio Phil chegava assim E o amigo do Will Smith saia voando pela porta da frente? Ah! Tu não lembra? Ah, tá. Aquele amigo estranho dele. É, o amigo estranho dele. Tá bom. Era o que jogava roupa... Ah, não. O Will que jogava roupa colorida, né? Mas ele era meio... É. Pera. Eu comi a mulher de Zeus. Vocês não têm... Não se... Te mete comigo. Não tem história comigo. Aí Zeus... Ok. Né? Ou melhor. Agora tu passou do limite. Agora deu. Então... Ele simplesmente tacou um raio, matou o cara. Ai. E não... Falou, não. Agora eu vou foder de verdade esse filho da puta. E simplesmente transformou... Não, levou ele até o submundo. Falou pro Hermes, né? O Hermes matou o boy do Olimpo. É, não. Pode deixar comigo. Pode deixar que eu leve o cara pra lá. Tudo certo. Tá. Levou o Ixion até o submundo. É... E preso numa roda de fogo. Não, a roda não era de fogo. Mas ela ficava rodando em cima de uma fogueira. Onde ele vai... Seria torturado, né? Porque a alma dele... A alma dele seria torturada pra toda a eternidade. Aí você me pergunta... O que caralhos tem a ver com o Centauro? É, tô esperando. Bom... Essa nuvem, que recebeu o nome de Néfele... Ela engravidou. Olha só. Cara. Mitologia. Ela engravidou do Ixion. E ela deu à luz ao primeiro Centauro. E esse Centauro... Que é lógica nenhuma, né? ...comenzou a causar com as éguas. E as éguas começaram a dar à luz aos novos Centauros. Surgindo assim, essa civilização. Que loucura. Qual das duas histórias mais bizarras? Provavelmente essa aqui. Mas a outra do Kiron também é. Essa é muito mais. E desde então, o Centauro virou uma criatura extremamente popular na cultura pop. Você vê tudo. Harry Potter. Puta, o Centauro tem tudo quanto é coisa. E ninguém sabe que a origem é essa. O Centauro surgiu na metodologia grega. Então, beleza. Mais pra frente, o Far... Ah! Lembrei o que eu ia comentar agora. Sabia que tinha alguma coisa. Eu criei um clube de membros. Então, quem quiser colaborar com o canal... Eu tô tentando entender... Da onde que uma nuvem pare... Um... Manoide meio cavaloide. Meio manoide, meio cavaloide. Da onde? Da onde? A gente não teve sentido nenhum isso. Isso foi muito aleatório. Isso que aconteceu. Isso foi muito aleatório. Muito aleatório. Sem explicação. Não tem explicação. Imagina... Aí você nasceu de uma égua... E aí sua mãe é uma égua. Mas você comunica com sua mãe. E você ama metade pessoa e metade bicho. Não se comunica, né? Como é que você vai mamar na sua mãe? Mas a égua tem teta. É... Tenta se imaginar mamando na tua mãe de égua. Não, óbvio que não, né? Porra. Ele é metade cavalo? Sei lá. Por isso. Mas o rosto é humano. Sei lá, cara. Eu, hein? Mas os próximos devem ter sido do normal. Sim, os próximos que vão vir depois. Ou seja, os irmãos estranhos. É... Irmão, primo, família ali. Primo não. É. Não, assim. Desconhecido ali. Tudo família foi gerando. Tudo nido, tudo nido. A gente é unido. Como Adão e Eva que gerou todos nós. Exatamente. Tudo irmão, primo, sobrinho, né? Exatamente. E foi, e foi, e foi, e foi. Entendeu? Não, achei um pouco bizarro. Bizzarríssimo. Bizzarríssimo, gente. Essa foi uma das mais bizarras. Achei que não faz sentido nenhum. E o mais doido foi... Não que os outros façam sentido. Mas assim... Depois a gente... Pô, igual o outro. Era a história. Era a história. É porque como a gente viu aquele, na hora eu não tinha esqueciado que era... Lento. É lento. Eu sei lento. É, aqui a gente não sabe muito bem a ordem, assim, entendeu? É. Enfim, gente. Esse foi o react de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o like. Se inscreve no canal se não for inscrito. E... Compartilha pra ajudar. Valeu. Bye.